Olá telespectadores do programa Conexão em Saúde, uma satisfação participar mais uma vez desse programa. Meu nome é doutor Belizio Neto e estaremos aqui para falar sobre saúde e envelhecimento. Hoje o nosso tema será autocuidado na velhice, o autocuidado no envelhecimento. É bem sabido que as campanhas de prevenção são bem divulgadas, mas o paciente muitas vezes não tem aquele cuidado com si próprio. A higiene de escovar os dentes diariamente, se usar prótese, ter cuidado na prótese, sair ao sol, usar o protetor solar, ter cuidado e observar-se na questão da higienização da cavidade anal, anos, pênis, isso tudo faz parte do autocuidado. Tomar o medicamento na hora certa, tomar o medicamento correto que o médico prescreveu, regularidade nas consultas, tudo isso faz parte do próprio indivíduo se cuidar. É muito comum se observar, à medida que o paciente envelhece, ele perder algumas atitudes de se cuidar. Isso é muito prejudicial. Isso pode fazer com que ele tenda a não prevenir algumas doenças facilmente preveníveis. Então você idoso, você que está entrando no processo de envelhecimento, está numa fase inicial do processo de envelhecimento, lembre-se que se cuidar faz parte também do seu envelhecimento bem sucedido. Uma alimentação adequada, com mais frutas, verduras, legumes, cereais, menos gordura, menos carboidrato, faz parte de você se autocuidar. Regularidade na consulta médica, solicitar ao médico os exames necessários também fazem parte do envelhecimento saudável. Então o tema de hoje faz alusão a esse autocuidado, desde a higiene da cavidade oral, da boca, a higiene de outras partes, passando por protetor solar e a auto-observação. Auto-cuidado faz parte de um envelhecimento bem sucedido, de um envelhecimento ativo. Então meu muito obrigado a vocês e aguardo todos no nosso próximo programa com temas sempre voltados ao envelhecimento. Cuide-se!